Abre o net aí, tira uma faca com 1% e mostra o rei do profite. Vamos Fox, vou abrir o CSGO.net agora. E lembrando, se você quiser entrar no CSGO.net e depositar, liga nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom REI, R-E-I, pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito. Nesse mês de dezembro, eu estou sorteando apenas para as pessoas que utilizarem o cupom REI, tem que ser o cupom REI, no CSGO.net, 15 facas, no valor de R$23.000. E além disso, mano, se tem um aprimoramento aqui, vamos tentar fazer esses R$0,70 virar uma lúvia, irmão. 1%! Puta que... Velho, R$0,70 virou uma lúvia na conta do inscrito. Obrigado, amigo. Velho, vou tentar fazer uma coisinha. Se ganhar é do chat, não é do nada. Se eu ganhar é do chat. Se eu ganhar essa baioneta aí, é do chat. Se eu ganhar essa baioneta, é do chat. Ah, caralho, é do chat, babito! 1% já daria bom. Porra, agora eu quero essa daqui, velho. 1%. Caralho, velho! 3 dólares virou a baioneta Brightwater. 1%! 1% de chance. 1,98. Tô roubando um pouquinho? Tô. Tô roubando 0,98. Vou dizer 1%. Não é 2? É 1%. Respeita, papito! 5 dólares virou 200. Peraí que agora a gente vai ter que mudar o alvo, né, velho? Vamos aumentar. Vamos aumentar pra 300. Olha isso aqui, velho! Mano, 2% é hard, viu? 2% e um sonho. Puta, que pariu! Uhul! Xe, meu irmão! Você fez ou tá bem fácil, irmão? 20 conto, 20 conto, virou a Butterfly Casey Hadley, irmão. Peraí que sabe, eu vou fazer um contrato com essa daqui, mano, é 10% de chance de vir uma... uma... Mano, 10% é lógico que deu ruim. Eita porra! A Firenzepe te veio, irmãos! Caralho! 5 mil! 5 mil! 5 mil! Deu bom! Deu bom, caralho! Uhul! 30 dólares virou uma Butterfly Doppler de mil dólares. Velho! 30 dólares virou uma Butterfly Doppler de mil! Velho, deixa eu ver o provável e fair disso. 9908462. 1% de chance teria dado bom. Ah, eu tô real com muito medo, guys. É uma mistura de sentimentos de querer ganhar muito e... e com muito medo de perder tudo, velho. Ai, meu Deus! Uhul! 2% de chance, irmão! Ah! Caralho! Mano, olha essa alficeira, mano! Parece que é Factory New, né, velho? Nossa, que absurda essa alfa! Mano, eu tô querendo uma Duct Tape. Pronto! Caralho, graças a Deus! Velho, eu ganharia com 1%, mano! Eu ganho... Eu ganharia com 1... 5%, vai! É a dobradinha! Puta que pariu! Descobri o bug do site, irmão! Descobri o bug do site! Terceira tentativa. Caralho! 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 É isso, porra! É isso! Caralho! Mano, deu bom! Deu bom! Deu bom! Deu bom! Deu bom! Deu bom! 1.89! Aí! Aí! É o método do saulão, caralho! Tô falando, velho! Tô falando o método do saulão, papito! O método saulão aí, Proveble Fair, na pita! Tem que ser com 4,20%? 4,20, é! Mas não dá! Ah, dá, dá! 4,24! Tá dentro! É! É! Aí! Puta que pariu, MTK! Mano! Você quer a calda a cada maconha? Olha isso, velho! Fazer um pedido, na moral! Você deu um spoiler da porra na live, eu nem tinha visto ainda! É! MTK! Meu Deus, velho! Meu Deus, ah, não, padeu, 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 padeu! Essa outra? Essa outra! Nossa! Aí, 4,25! 4,25 tá dentro! Vai, vai! Não dá spoiler! Tá de onda! Tá de onda! Puta que pariu, velho! O MTK descobriu o bug ever do site! Agora? 4,20 cravada, né? Nossa, agora tem 100% chance, velho! Chama, chama! Chama! Caramba! Você nem comprou o bug... Pegou de novo! Pegou de novo! Pegou de novo! Velho, o que é isso, irmão? Pegou de novo! Pegou de novo! Que porra é essa, irmão? Chama, papito! Chama, chama! Chama, chama! Chama, chama! É isso, porra! É isso, mei! É isso, é isso, é isso, é isso! Caramba! Mano! Mano, 0,49% de chance! Eu tô literalmente arriscando tudo por uma Butterfly Gamma Doppler! Vou infartar, velho! Nós tava benzão no Profit! Pra que que eu tô fazendo isso, irmão? Puta que... Chama, porra! É isso, caralho! Boa! Nossa! Nossa! Mano, se fosse 0,03 já dava bom, velho! Guys, agora é a hora! Tá ele ali, com 20 e poucos dólares... Aí ele falou, pô, já tô no Profit, vou fazer doideira! Aí ele pegou, colocou uma Medusa com 91 centavos! Ele só queria arredondar esse saldo que tava quebrado! O quê? O quê? Alguém clipe pra isso, pelo amor de Deus! 91 centavos, irmão! 91 centavos virou 17 mil reais! Mãe, me engaña-se outra vez! Esse mano te dá a leitura, e a tua escultura que eu peguei! Tu por culpa de tu dulzura, mãe, me engaña-se outra vez! Esse mano te dá a leitura, e a tua escultura que eu peguei!